Srs. Deputados, Sra. Deputada Eluísa Apolónia, queria começar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por saudar o Partido Ecologista Os Verdes por ter trazido ao debate hoje a plenário a matéria do combate ao desperdício alimentar. E particularmente importante deste debate porque a sociedade portuguesa está confrontada com uma realidade de empobrecimento, de agudização da pobreza e da exclusão social que exige medidas importantes designadamente no que diz respeito à pobreza infantil. E o ponto 4 da iniciativa hoje em discussão da autoria do PEV define como objetivos compatibilizar as medidas da redução do desperdício de alimentos com segurança alimentar e a satisfação plena das necessidades alimentares da população, com particular urgência em relação a crianças e jovens, tendo em conta o relatório do INE sobre a pobreza, as desigualdades e a privação material em Portugal. E dizer sobre isto que o PCP entende de facto que a realidade da pobreza infantil deve merecer uma resposta imediata e estrutural, aliás porque os relatórios recentes do Instituto Nacional de Estatística têm alertado para o aumento da pobreza entre as crianças e jovens e mesmo um relatório recente da Unicef, a crise, as crianças e a crise em Portugal, dados de 2013, reconhece que o risco de pobreza é mais elevado em famílias com filhos e designadamente famílias monoparentais. Isto obriga de facto à reflexão e à tomada de medidas para acompanhar e erradicar a pobreza de uma forma generalizada, mas particularmente entre as crianças e jovens. Desde logo porque dados do Ministério da Educação diziam que no ano de 2013 existiam nas escolas públicas 14 mil crianças sinalizadas com fome e carências alimentares graves. E nós entendemos por isso que este é um alerta que nos deve mobilizar para a tomada de medidas concretas e por isso as propostas que aqui são hoje discutidas designadamente o ponto 4 recolhe naturalmente o acolhimento do PCP. Importa dizer que em Portugal uma em cada 4 crianças vivia em agregados com privação material. Significava isto, significa isto e portanto estamos a falar de dados relativos a 2012 e que a aplicação das medidas de redução dos apoios sociais e de cortes nos salários das famílias pode necessariamente agudizar, significa isto que uma em cada 4 crianças vivia em famílias com dificuldade ou incapacidade para pagar um empréstimo, a renda da casa, as contas no prazo previsto e ter uma refeição de carne ou de peixe a cada 2 dias e fazer face a despesas imprevistas. E portanto em 2015, no século XXI, Portugal está confrontado com uma situação gravíssima de pobreza infantil e de privação material. E por isso da parte do PCP o compromisso é o da tomada de medidas profundas de garantia dos apoios sociais a todas as famílias e as crianças que necessitem e por isso temos apresentado propostas tendo em vista a revogação da condição de recurso e o alargamento destes apoios, mas também a tomada de medidas urgentes e por isso temos proposto a gratuitidade no âmbito a ação social-escolar a todas as crianças que necessitem desse apoio. E por isso a pergunta que aqui lhe dizemos é, de facto reconhecendo a prioridade deste combate, como é que no ponto 4, relativamente à compatibilidade que é necessário no combate ao desperdício alimentar e a realidade de dar resposta à pobreza infantil, o Partido Ecologista aos Verdes entende que este é o desafio fundamental porque da parte do PCP, acompanhamos naturalmente esse objetivo que para nós é civilizacional. Muito obrigada.